O que você acha de ideal para um atleta ou para uma pessoa que tem o objetivo de fazer uma recomposição corporal, perder gordura e ganhar massa muscular de atividade aeróbica? Bom, em primeiro lugar, para você definir a atividade... Moderado, alta intensidade... Vamos lá do início. Para você definir a atividade cíclica, você tem que, em primeiro lugar, saber qual é o VO2 máximo. Qual é o seu VO2 máximo? Não tem ideia. Ninguém sabe. Puta que pariu. Cara, eu faço isso pela internet. Eu avalio o VO2 pela internet. Teste simples. Um ano atrás, um pouco atrás, o VO2 do Julio era zero. Pode, Julio. Então, olha só. Agora melhorou para caramba. A primeira coisa, avaliar o VO2. Então, deixo a orientação. Não é dica, é orientação. Um protocolo de mensuração de VO2 máximo. Porque é o ponto de saída. Você está com o VO2 máximo abaixo das condições da saúde para a sua faixa etária e sexo. Então, você tem que criar um programa progressivo de condição para a saúde do seu coração. Outra coisa. Muitos atletas que não conseguem dar a intensidade devida com o que você gostaria, é porque o VO2 está lá no pé. Então, ele não tem uma troca gasosa capaz de fazer com que ele dê o mínimo intervalo dentro de um intervalo razoável para manter a intensidade elevada. Quando você vai avaliar o VO2 abaixo da média. Então, você primeiro cria um programa progressivo de condicionamento cardiorrespiratório. Feito isso, está saudável. Então, o que acontece? É o mínimo de aerobiose possível. Porque a nossa atividade é anabolismo e não catabolismo. Você só administra o seu VO2. Administra o seu VO2 para reservar todas as suas unidades energéticas para a construção da massa muscular e para o seu treino. Aí, você começa a economizar o atleta. Senão, fica aquela pessoa que chega na academia e parece um zumbi com aquela olheira, cara de cansado. O cara está fazendo três horas de aerobiose por dia. Fiz com o cansado, catabolizado. Então, ele quer perder gordura? Baixa a ingesta de caloria. Originária principalmente dos carboidratos. Procura manter a proteína. Diminui o carboidrato. Diminui o carboidrato. Essa normal... Pode haver variações. Mas, normalmente, esta é a minha orientação. Porque você constrói músculos. Com sacrifício, ao longo dos anos. É caro construir músculo. Aí, você vai lá e destrói todo na porra da esteira. Fica lá duas horas na esteira. Não, meu amigo. Descansa. Vai para a sua casa. Pega um bom livro. Vai ler. Pega a namorada. Vai no cinema, que é anabolítico. Isso aí. E diminua a ingesta de caloria. Pronto. É uma balança energética. Só que eu percebo que os atletas têm medo de sofrer. Hoje, atualmente. Sim. Sabe esse lance de se preparar duas semanas antes? É muito difícil treinar em alta intensidade. Mesmo que o tempo de duração do treino seja curto. Com pouca gordura no corpo. Então, eles nunca vão ser Eduardo Correia. É muito difícil, cara. Realmente. Dá vertigem. Às vezes, entre uma série e outra, eu preciso me segurar no aparelho. Ou então, o cara inventa. Eu preciso aumentar o descanso dramaticamente. Ele não precisa zerar o carboidrato. Não, não. Não zerar, não. Ele mantém o carboidrato. Principalmente, na refeição pré-treino, ele joga um pouquinho mais de carboidrato. Escolhe a melhor origem do carboidrato. Seja uma batata doce, batata inglesa ou aveia. Que eu considero ótimos carboidratos. Então, ele faz um aporte maior à refeição pré-treino. No restante do dia, ele vai escolher. Ou você vai se fuder lá na esteira. Ou você vai diminuir o carboidrato ingerido. E economizar, principalmente, os músculos da sua perna. Que você está parecendo a porra de um sabirila. Entendeu? Não cresce perna. Quando eu vejo, o cara vive na esteira. Ele está criando uma atividade concorrente. O cara o tempo inteiro gastando músculo. Como é que ele vai crescer músculo assim, porra? Professor, existe o melhor cardio? Tipo assim, a escada define mais o glúteo. Sei lá o que. É sexo. É? Boa, professor. Boa, professor. Boa, boa. Sexo é o melhor cardio. Agora, veja só. Aí vai depender. Contração excêntrica. Mas depende do sexo também, né? O cara tem que ser ativo, né, Julião? Sexo preguiçoso não vale. Você fica deitado com os braços para trás. Agora, veja você. A pessoa, qual que é o objetivo dela? Exemplo. Lembra-se de Gal Yates. Na época era galfeira. A própria Larissa Reis, né? Que você conheceu tão bem. Cara, elas tinham que afinar a perna porque era o pedido da categoria na época. Larissa, Gal, Nicole Essel e tantas outras. Eu mandei correr em declive. A esteira declina? Aham. Declina? Sim. É lógico, a contração é excêntrica. Tá? A contração excêntrica parece... Mas é raríssima uma esteira que declina. Oi? Raríssima uma esteira que declina. Ainda bem que você estiver na inteligência, né? Raríssimo, raríssimo. De pegar a esteira que declina. Aqui tem, mas pro meu joelho não dá. Mas só... Exato. É, pro meu joelho também não dá. Só que depende do elemento. Só de olhar ela. Normalmente é três minutos aqui, três minutos no plano, três aqui. Quando não tinha esteira, você lembra da Gal? Aham. O Morro da Brava, o Morro do Careca. Nossa. Tu vai subir andando rápido e vai descer correndo. Sobe e desce correndo. Deve ele de titano. Contração excêntrica. Não, não houve problema nenhum. A gente monitorava isso também, tá? Não teve control malácia, problema de inflamação no isco tibial ou no tibial anterior. Não houve nada disso. Eu sempre monitorei muito bem. Então, por exemplo, a esteira é em declive para auxiliar a fibrar. É a contração excêntrica. Isso é delimitado em algumas pesquisas também, não só na prática. Agora, vamos supor, uma menina que tem que manter o glúteo e tal, ela pode fazer um transporte, ela pode fazer uma escada. O que você acha, Júlio? Eu gosto. Uma ilubiose. É o mais indicado. Eu gosto muito do arctraining. Agora, um atleta muito pesado. Não tem como fazer escada. Ele vai para a bicicleta. Não tem como. Ele faz a bicicleta. Vai gastar o joelho todo ali. Com certeza. Então, você vai escolher o cicloergômetro de acordo com a necessidade de cada um, né? E aí? Você vai escolher o cicloergômetro. E aí? Você vai escolher o cicloergômetro de acordo com a necessidade de cada um, né?